Jogador do Fortaleza desperta interesse do Grêmio para 2023, segundo o jornalista. Segundo informação do repórter Diogo Rossi, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Renato Portaluppi comentou que gostaria de permanecer para a próxima temporada. No entanto, o treinador declarou que para isso acontecer o Grêmio terá que realizar investimentos no futebol. Segundo o jornalista, o técnico quer dirigir um elenco com condições de disputar títulos, que tenha realmente condições de brigar com os grandes do futebol brasileiro. Diante da atual situação financeira do clube, dos compromissos financeiros que começarão a vencer a partir de 2023, relativos a negociações de dívidas com jogadores, somados à necessária reconstrução do grupo de atletas, dificilmente a nova gestão poderá entregar ao treinador, seja ele quem for, um elenco que bata de frente com as equipes mais fortes do Brasil. Sendo assim, será difícil Renato seguir no tricolor gaúcho na próxima temporada. O jornalista Fernando Graziani do grupo O Povo de Comunicação falou no programa Esportes do Povo, da rádio O Povo CBN, das especulações de possíveis reforços para o Grêmio em 2023, entre eles estaria o atacante Moisés do Fortaleza, além de Mendoza do Ceará. Segundo a impressa gaúcha, Renato Portaluppi teria aceitado comadar o Grêmio sob a condição de reforçar o time em várias posições para 2023, entre elas o ataque. Moisés chama atenção por ter 15 gols e 7 assistências na temporada, ser o jogador mais eficiente em finalizações no Brasileirão e estar no top 10 dos melhores dribladores da Série A. Moisés tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024, mas caso o interesse do tricolor gaúcho se concretize o atleta poderá sair mediante apagamento de multa, ainda não revelado o valor. A equipe de Renato ocupa a terceira posição da Série B e tem 50 pontos. O Grêmio é um dos grandes candidatos a disputar a Série A ano que vem. Comente aqui abaixo sua opinião sobre o possível interesse do Grêmio em Moisés.